Quero falar para você desse restaurante maravilhoso que vocês estão acompanhando já alguns programas aqui. E agora é lá da Estância Caipira, esse restaurante lá em Jujiaí. Nós estamos rodando São Paulo, acompanhando sempre inaugurações e visitando restaurantes já existentes. E esse lá em Jujiaí também foi maravilhoso. Gente, olha, estivemos prestigiando momentos belíssimos, casamentos, artistas que estavam lá. Foi uma alegria total. Dá uma olhadinha que vocês vão entender porque é o local de você levar a sua família, os seus amigos, de prestigiar, de comer uma comida saborosa, boa e com precinho, que cabe no seu bolso. Então, a partir de agora, fique aí com uma visita que nós fizemos para a área especial, na terra da uva, né? Jundiaí aqui em São Paulo, do restaurante da Fazenda, da Estância Caipira, de toda essa equipe aí, que são vários espalhados, sempre um maravilhoso pertinho de você. E o programa Tati Show está aqui hoje conhecendo mais um desses restaurantes, dessa rede maravilhosa, né? Que é a rede da Estância Caipira, do restaurante da Fazenda. E aqui no coração de Jundiaí, estamos prestigiando a churrascaria Trevisan. E aqui comigo está o gerente desse local maravilhoso, que eu estou sentindo o cheirinho de comida no ar aí, viu? Que é o Lucas Prestes. Que prazer poder conhecer aqui e ser tão bem recebida por vocês. Tudo bem, Tati? Tudo bem, pessoal de casa? Sejam muito bem-vindos aqui à churrascaria Trevisan de Jundiaí. Esperamos que sintam-se em casa e aproveitem o melhor do verdadeiro churrasco gaúcho, né? Com certeza o pessoal que vem conhecer, aprova. E sintam-se à vontade, um ótimo almoço para todos. E quem puder vir conhecer o nosso restaurante, será muito bem-vindo e muito bem recebido. Agora, Lucas, eu percebi que além desse ambiente super confortável, né? Tem também estacionamento próprio, muito bem localizado, né? Perto de tudo aqui e uma variedade enorme. Isso que ele falou é fato, gente. É o melhor churrasco mesmo. Porque às vezes o pessoal fala, ah, eu quero experimentar um churrasco autêntico. Aqui é o local, né, Lucas? Isso, correto. Então, além dos cortes tradicionais de carnes que a gente já tem, a gente tem carnes exóticas, a paleta de cordeiro, o javali. Então, a costela no bafo também, que é a grande atração aqui da casa. Então, o estacionamento próprio, além do espaço kids que a gente tem aqui também. É para oferecer um conforto maior para os pais, né? Venha almoçar, a criança está aí, monitora para cuidar dos filhos. Então, é um ambiente para toda a família, né? Não tenha dúvida. Olha, o espaço kids é maravilhoso, viu, gente? Bebidas, sobremesas, a gente vai falando, vai dando água na boca, gente. Porque é tudo isso mesmo. Sem contar o atendimento deles, que são treinados. Equipe especializada para atender você como você merece. Traga a sua turma, venha comemorar o seu aniversário, a sua confraternização. Chama os seus amigos. E galera vindo para cá, falando que viu aqui, tem desconto? Tem, com certeza. Vai vir aqui, a gente vai dar um descontinho para o pessoal, né? E o melhor de tudo, aqui a gente cobra pelo que serve. Então, o pessoal vai ser muito bem atendido e vai se satisfazer. Então, você que está assistindo agora, vem aqui e fala, Lucas, eu quero saber do Lucas. Eu assisti no programa Tati Show, eu quero meu desconto. E aí, além de ser um ótimo profissional, você vai ganhar mais um amigo, viu? Porque é simpaticíssimo. Obrigada. E a gente vai mostrar tudo o que está acontecendo aí dentro agora, viu, Lucas? Parabéns. Obrigado. Eu agradeço a presença de vocês e você de casa é o nosso convidado, tá? Obrigado. Vem para cá, vem, vem, vem. Quando a gente fala em família, em melhores amigos e uma boa refeição, a gente associa do nome Trevisan Churrascaria. A Trevisan Churrascaria, aqui em Jundiaí, tem atraído muitos familiares e muitos amigos. Um bom gosto, uma mesa farta, deliciosa. A sobremesa, hum, não dá nem para falar que dá água na boca. Bom, encontro marcado durante a semana, nos finais de semana, o lugar é aqui. E se você quer também reunir os parentes no final de semana, festejar um aniversário, também é aqui. Venha saborear aqui na Churrascaria Trevisan. Você vai amar. E além de tudo, você vai ficar agora com a música com o Edu. Música, maestro! Encontro marcado, fácil estacionamento, um lugar hiper familiar. Trevisan Churrascaria, esperando você. Música, maestro!